Fardas e fantasias mexem com o imaginário de menores acolhidos pelo lar da criança. Visita especial de policiais militares e do coral comunicanto da Secretaria de Comunicação Social do Estado. Antes desse evento de hoje também fizemos uma ação para o Coletivo 18, que é um grupo de jovens da Baixa do Tubo também, que faz um serviço social muito bonito para tentar resgatar os jovens da rua e a gente também ajudou esse tipo de projeto. É um prazer, é uma realização, é um sonho que eu estou realizando junto com os colegas do coral. E isso a Secretaria está proporcionando a gente, dando essa oportunidade de estar fazendo isso. Iniciada pela 58ª Companhia da PM, a parceria com o projeto Todos pela Paz, Realizações na Comunidade. Estamos trabalhando agora com a questão das crianças, escola pública, para tentar mudar, tornando as crianças, a visão da criança em relação à PM com uma visão diferente. Funcionando há 54 anos na Vila Laura, em Salvador, o Lar das Crianças ajuda jovens de 0 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. Vivemos de doações das pessoas amigas, colaboradores, gicanas de escola. Nós contamos mesmo com a ajuda mesmo da comunidade, dos amigos. São parceiros bem fortes aqui dentro da instituição. Quem quiser ajudar ou visitar a instituição, pode acessar o site www.lardascriançasalvador.org.br Me leve o tempo que leva, eu sei que eu encontrarei a felicidade.